E hoje é dia de tirar dúvidas das seguidoras do canal. Há uns tempos atrás, uma pessoa tinha me pedido pra montar pra ela uma chinela personalizada com o nome Chico. E eu não tô encontrando quem foi de vocês que me pediu pra fazer essa sandália, mas eu vou fazer aqui pra você, tá bom? Aí, se você estiver por aí, você dá um oizinho, fala aí que é você, porque eu procurei nos comentários e não encontrei mais o seu pedido, tá? Mas nós vamos montar aqui a sandália com o nome Chico, na cor branca. Ela ainda especificou que teria que ser no branco, provavelmente ela quer fazer uma sandália branca, né? Então, nós vamos começar. Eu vou começar desse lado pra cá. Então, eu tenho que começar o nome de trás pra frente. Então, eu vou começar com a letra O. E lembrando que aí no canal tem todas as letras pra você, tá bom? Pra você poder montar os seus nomes. Uma branca, cinco da cor que você quiser o nome, e mais uma branca. Eu venho aqui. Costuro. Vamos lá. Quando a gente trabalha com a Jablonex, com a miçanguinha, talvez aí na cidade onde você mora, você conhece essa... Simplesmente por miçanguinha, tá? Tem algumas pessoas que é assim. Eu realmente só conheci assim depois que eu vi no YouTube que eu soube que o nome dela é Jablonex. Então, eu vou fazer o quê? Vou medir aqui, ó, entre um risquinho e outro que eu vou fazer na costura, tá? Pra poder não ficar embolado o meu trabalho, nem ficar muito longe um do outro. Olha, entre um risquinho e outro, eu coloco minha agulha e faço a minha costura. Então, eu vou fazer o meio do O. Ó, então, coloco uma branca, uma laranja, ou a cor que você estiver fazendo, e, ó, uma branca. Coloquei uma laranja, três brancas, uma laranja e uma branca. Venho aqui, faço a minha costura. Venho aqui, novamente, entre um risquinho e outro, e puxo. E aí, eu vou fechar o O. Como que eu fecho? Igualzinho eu comecei. Uma branca, cinco laranjas e uma branca. Venho aqui embaixo. Pronto, a letra O tá prontinha. Agora, eu vou subir. E vou colocar uma carreirinha da cor da minha correia. No caso, que eu tô fazendo a branca, eu vou colocar sete miçangas brancas. Três, seis, sete. Venho aqui, entre um risquinho e outro, e costuro. Agora, o C. Coloco uma branca, uma laranja, três brancas, uma laranja e uma branca. Ok? Venho aqui embaixo, entre um risquinho e outro, e costuro. Volto no outro risquinho. Eita, aqui não deu certo. Vamos passar de novo. Vou fazer a mesma coisa. Uma branca, uma laranja, uma, duas, três brancas, uma laranja e uma branca. Venho aqui em cima e faço a minha costura. Agora, eu vou fechar o C. Coloco uma branca, uma, duas, três, quatro, cinco laranja e uma branca. Venho aqui na parte de baixo e faço a minha costura. Subo novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Faço uma carreirinha da cor da chinela. Desço, não, subo, né? Agora, eu vou fazer a letra I. Coloco uma branca, três laranjas, uma branca, uma laranja e uma branca. Venho entre um risquinho e outro e faço a minha costura. Ô, gente, eu fiz ao contrário, tá? Perdão, peraí. Eu não vou editar esse vídeo, não, tá? Vamos fazer aqui na íntegra. É ao contrário. Porque a minha linha tá saindo na parte de cima. Então, é uma branca, uma laranja, uma branca, três laranjas e uma branca. Então, eu volto. Costuro aqui na minha correia. Subo novamente. Faço uma carreirinha de branca. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Costuro aqui na parte de cima. Volto pra parte de cima novamente. E vamos fazer o H. Uma branca. Uma, duas, três, quatro, cinco laranja e mais uma branca. Costuro entre um risquinho e outro. Subo novamente. Venho com uma, duas, três brancas, uma laranja e três brancas. Eu tô fazendo a parte do meio da letra H. Olha que não é difícil customizar uma sandália. E a pessoa vai se sentir super bem em ganhar uma coisa que foi feita especialmente pra ela. Coloco uma branca. Uma, duas, três, quatro, cinco laranja. E mais uma branca. Já vou fechar a letra H. E agora é só fazer outro C. Subo minha linha novamente. Coloco uma carreirinha de branca, que é a cor da minha correia. Cinco, seis, sete brancas. Coloco aqui. Volto pra cima novamente. Uma branca, uma laranja, uma, duas, três brancas, uma laranja e mais uma branca. Desço aqui. Subo novamente. Faço a mesma coisa. Uma branca, uma laranja, uma, duas, três brancas, uma laranja e uma branca. E agora, nós vamos fechar a letra C. E o que ela me pediu... Deixa eu pegar mais umas angas aqui. Estará completo. Então, vamos fechar a letra C. Colocando uma branca, cinco laranjas e uma branca. E tá aí. O que você me pediu, tá bom? E o restante da correia, você coloca flores ou faz algum enfeite aí, né? O que você gostar. Então, tá aí o nome que você me pediu. E um grande abraço, tá bom? Fiquem com Deus. Até agorinha. Fiquem com Deus.